Feliz aquele que crê nas promessas de Deus Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor Se sofrer o povo, ele me confiará mais Se sofrer o povo, meus passos guiará Se sofrer o povo, meus passos guiará Se sofrer o povo, meus passos guiará E na misericórdia, você crê? Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus Eu creio na misericórdia do meu Senhor Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus Eu creio na misericórdia do meu Senhor Se sofrer o povo, eu creio na misericórdia de Deus Se sofrer o povo, meus passos guiará Se sofrer o povo, ele me confiará mais Se sofrer o povo, meus passos guiará Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus Se sofrer o povo, meus passos guiará Se sofrer o povo, ele me confiará Se sofrer o povo, meus passos guiará Só você Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio no poder Se sofrer o meu Senhor Com a misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus Se sofrer o povo, ele me confiará Se sou fiel do povo Meus passos guiarão Se sou fiel do povo Nem me confiará mais Se sou fiel do povo Meus passos guiarão Se sou fiel do povo Nem me confiará mais Se sou fiel do povo Nem me confiará mais Se sou fiel do povo Nem me confiará mais